Imagina que amanhã surja uma linguagem super concorrente do Java que faz coisas que o Java faz muito melhor que o Java muito mais performático, muito mais fácil de escrever código com, sei lá, portabilidade de sistemas operacionais que não precisa nem de JVM com compilação nativa out of the box com tudo compatível com o que já existe antes eu tô falando um negócio aqui que não sei se um dia surge algo assim e eu sei que alguns talvez vão falar, mas já existe a A, B, C não é, não é eu nem sei qual é a opção que você vai dar, mas não é mas olha só, se surgir algo assim cara, eu preciso pelo menos olhar isso eu preciso pelo menos olhar e falar assim, cara, deixa eu ver esse negócio aqui nossa, olha só, eu preciso pelo menos considerar eu não posso ser o tapado que inclusive eu falo muito isso quando eu falo de foco o cara focado não é o cara tapado o focado é aquele que tá indo numa direção e ele não muda a direção mas não é que ele não vê o que tá acontecendo em volta dele pelo contrário porque indo naquela direção de repente ele vê algo que vai levar ele pra aquela direção ainda mais rápido ou às vezes ele desvia um pouquinho mas ele continua ainda naquele sentido então o foco é isso e nesse caso é isso também então assim, quando eu falo pra você olha, não seja alguém, não cometa o erro de ser uma pessoa que só fica naquilo que já é super estabelecido super popular, super certo que é legal, pô o legal do que já é garantido e já é popular e já é super estabelecido é que as coisas são meio certas entre aspas, né? que na vida nada é certo mas por outro lado, você pode estar deixando dinheiro na mesa você pode estar deixando oportunidade na mesa tá? então seja sempre aquele que beleza, você tá lá não sei o que tá garantido mas você tá olhando você tá vendo o que tá acontecendo você tá de olho nas oportunidades especialmente aquelas que te levam ainda mais mais próximo ao seu objetivo tá bom? então gente vamos lá vamos vamos agora falar em termos práticos eu coloquei aqui uma, duas, três quatro coisas que eu entendo que todo desenvolvedor Java deveria estar de olho hoje em dia tá? das quatro deixa eu ver é duas eu imaginaria que não é tão óbvio pra maioria de vocês uma talvez um pouco a outra talvez seja muito óbvio mas aqui é a última delas, né? mas que tem o jeito que eu entendo que é o jeito certo de você olhar pra isso tá? então vamos lá primeira delas, gente serverless com Java tá? e aí e aí né talvez alguns falam mas Zelda serverless isso não é tendência isso não é nada emergente isso não é nem novo mais ou menos porque serverless com Java você conseguir fazer você conseguir rodar bem um serverless com Java é um negócio relativamente recente por quê? porque arquitetura serverless ela demanda algumas coisas e as principais delas é você ter um startup muito rápido e você ter uma primeira resposta absurdamente rápida também e isso com Java as possibilidades de você fazer isso com Java já são um pouco mais recentes né? então assim por quê? porque o Java é lento? não mas por quê? uma primeira resposta muitas vezes você precisava subir um servidor de aplicação quando a gente usava ainda JSP a primeira chamada do JSP ela tinha que ser aquele JSP ele era compilado e virava um class então muitas vezes até a galera fazia alguns mecanismos pra aqueles JSP já serem compilados né? antes da primeira chamada mas mesmo falando só de back-end existiam alguns cenários ali quando a gente trabalhava com servidor de aplicação que fazia com que a primeira chamada não fosse exatamente a coisa mais rápida do mundo então por isso que o Java ser adotado no mundo serverless teve um delay ali teve uma espera ali né? onde que isso começou a mudar de forma muito significativa quando a gente começou a ter compilação nativa com o GrowVM né? e pra galera que me ouve falando de Quarkus ela falou ó achei que você ia falar do Quarkus então o GrowVM veio um pouco antes do Quarkus né? na verdade eu provavelmente fui uma das primeiras pessoas do Brasil a falar sobre o GrowVM porque a primeira palestra que eu fiz de GrowVM foi uma palestra fechada num cliente na época em março de 2018 que foi quando teve a primeira release candidate do GrowVM então procura aí eu acho se tiver palestra de GrowVM no Brasil antes disso são muito poucas eu acho que até que não tinha mas não tô querendo ganhar aqui o louro de ter sido o primeiro a falar sobre isso só falando que realmente eu falo sobre isso há muito tempo e aí sim a primeira a primeira release candidate do GrowVM a gente teve ali em 2018 primeira versão do Quarkus em 2019 e aí o Quarkus uma das coisas que ele trouxe foi realmente a possibilidade de ser 100% compatível com a compilação nativa então no Quarkus você pode usar nativo ou pode não usar só que você sabe que tudo ali é 100% compatível o que os outros frameworks foram fazer muito recentemente e ainda meio capenga então o Quarkus ele já nasceu assim então o que acontece então com o surgimento do GrowVM compilação nativa pô startup animal super rápido quase instantâneo dependendo da aplicação ou isso pra serverless é legal isso pra serverless ficou show de bola só que nem tudo funcionava exatamente como a gente queria especialmente nas primeiras versões de compilação nativa então ficou naquele negócio quando surgiu o Quarkus putz aí o negócio mudou de figura porque eu tenho um bytecode que ele já é pensado pra ele ter uma performance muito rápida muito boa então uma aplicação Quarkus mesmo se você não use imagem compilação nativa imagem nativa que é o termo que a gente usa mas mesmo que você não use compilação nativa com ela o startup dessa aplicação é muito rápida eu várias vezes fazendo o demo de Quarkus pô o primeiro startup 100 milissegundos 80 milissegundos 200 milissegundos menos de um segundo né então assim pô muito rápido e aí você compila nativo cai pra 15 16 17 20 milissegundos né opa aí muda de figura então com essas tecnologias Java passou a ser uma realidade dentro do mundo serverless e com muita vantagem ainda né porque até então as linguagens que a galera vinha usando em serverless se eu usava mas falasse puxa mas eu lidei em vários projetos assim pô tô usando tal coisa legal tá no Apple mas se eu pudesse usar com Java eu tinha mais isso e isso e aquilo de possibilidade agora a gente tem então agora a gente não tem mais a desculpa de memória não tem mais a desculpa de startup não tem mais a desculpa de tempo da primeira request então principalmente o advento outra compilação ativa e o Quarkus botaram o Java literalmente colocaram o Java dentro do jogo do serverless tá então assim quando você vê a galera falando mal de Java no mundo serverless hoje normalmente é a galera que tá com a cabeça lá de 2015 ou antes ainda tá quem tá olhando pra Java hoje Java não é uma dúvida no mundo serverless Java é uma realidade e que se você não tá olhando e esse é um caso interessante porque não é tendência tipo já tá pronto já tá lá já tá disponível você já pode tá fazendo então se você tem demanda de serverless hoje cara Quarkus e GrowVM nativo meu vida que segue e o negócio fica legal e aí se você tiver no Kubernetes você pode usar K-Native e aí enfim você tem uma série de coisas dentro do ecossistema lembra que eu falei do ecossistema você tem uma série de coisa no ecossistema pra você pra te ajudar a fazer isso ainda melhor tá então primeira tendência que você deve Java deveria estar de olho hoje é Java no mundo serverless ou serverless com Java